O que é isso? E é isso que eu não entendo Tu dizias que me amavas E que não me deixavas Foram mentiras, mas mentiras Que tu disseste pra mim Foram mentiras, mas mentiras Que tu disseste pra mim Diz-me se valeu a pé 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 Baby Parece que eu não fui capaz De te fazer feliz Mas olha deixa eu te falar Que foste uma boa atriz Foste uma boa atriz Eu fiz tudo do teu jeito Fiz tudo pra te agradar E tu me pagas desse jeito E tu fazes tudo pra me amagoar Baby Foram mentiras, mas mentiras Que tu disseste pra mim Foram mentiras, mas mentiras Que tu disseste pra mim Diz-me se valeu a pé E, 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 E Diz-me se valer o apena Diz-me se valer o apena E, 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 na E, 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 na